Cansei Antes enganador Agora é o príncipe É nessa fé que eu vou Os revoltado estou Nada vai me parar Nasci pra conquistar Me dá outro nome Não te deixarei Eu quero que é meu Te abençoa No altar vamos mostrar A nossa força Me dá outro nome Não te deixarei Eu quero que é meu Me abençoa No altar vamos mostrar A nossa força Antes era Jacó Agora Israel Antes enganador Agora é o príncipe É nessa fé que eu vou Os revoltado estou Nada vai me parar Nasci pra conquistar Me dá outro nome Me dá outro nome Não te deixarei Eu quero que é meu Me abençoa No altar vamos mostrar No altar vamos mostrar A nossa força A nossa força Eu quero que é meu Eu quero que é meu Eu quero que é meu